Por você ele encara o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito Que depois do amor você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos, te fala de amor Te fala outras coisas, te causa calor De manhã você acorda feliz E toca maquiagem, cheia de coragem Essa mulher bonita Que já não é menina Mas a todos fascina E a mim me conquista Não quero saber da sua vida, sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber da sua vida, sua história Nem do seu passado Nossa chama outra vez tão acesa E o café esfriando na mesa Esquecemos de tudo Sem me importar Com o tempo correndo lá fora Amanhã nosso amor não tem hora Vou ficar por aqui Pensando bem Amanhã eu nem vou trabalhar Amigos eu nem vou trabalhar Amigos eu ganhei Saudades eu senti partindo E as vezes eu deixei E as vezes eu deixei Você me ver chorar Sorrindo Sei tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei, já sofri Mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Não se afaste de mim Não se afaste de mim Oh, 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 não Todo amor que eu enxerava na vida Com você eu conheci E agora você não está aqui Desse jeito de quem não sabe nada Sabe me fazer feliz Não se afaste de mim, oh, 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 não Você me ouviu Por mais que eu faça, não adianta Você nem nota minha existência E os dias passam correndo Vou acabar te perdendo E os dias passam correndo Vou acabar te perdendo Só me falta ficar nu Pra chamar sua atenção